No próximo dia 28 de outubro, os eleitores do Rio Grande do Sul devem voltar às urnas para escolher o novo presidente da República e o novo governador do Estado. Eu recebo aqui no estúdio o segundo colocado, no primeiro turno, o candidato José Ivo Sartori, do MDB, que está tentando a reeleição. O atual governador obteve 1.857.335 votos, 31,11% dos votos válidos, 286.268 votos atrás do candidato Ivo Sartori. Governador e candidato, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua presença, sua disponibilidade e ter reservado uma agenda aí pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, que também me dá de agradecer a todos os eleitores do Rio Grande do Sul, a nos colocarem, tanto a senhora quanto ao senhor, que nos deram esta oportunidade, que agora chegou uma nova fase, é uma fase, é outra eleição, portanto com outro conteúdo. E com certeza vamos comparar todas as ações e as candidaturas, no sentido de ver o perfil de cada um, os projetos de futuro e também as propostas de acaminhada que todos nós desejamos realizar. Governador, essa guinada nacional aí que os eleitores mostraram, tendendo para um candidato de direita, de extrema direita. Como é que o senhor vê, primeiro, essa questão em âmbito nacional? Segundo, o fato do seu partido já manifestar apoio ao candidato Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa não é uma questão, assim, flagrante, mas ela é uma demonstração de que esta foi uma eleição totalmente diferente, em que talvez o modelo tradicional não esteja mais presente na vida das pessoas ou dos eleitores. E também porque muita gente se absteve de votar, ou votou nulo ou votou em branco. O partido PMDB no Rio Grande do Sul tomou uma posição recomendando votar no Bolsonaro, e eu tinha pedido na coletiva de que esta posição fosse manifestada, mas também a recomendação, ela vem também como uma posição de respeitar as divergências, na medida em que nem todos que participam da nossa coligação têm a mesma opinião ou a mesma posição. Quanto a nós, individualmente, eu devo dizer que eu sempre marquei minha posição, inclusive na eleição passada eu já não apoiei o PT, eu apoiei o Eduardo Campos para presidente da República e depois a Marina, e o Beto Albuquerque, que foi candidato a vice. Então, nossa posição já é clara, é conhecida, e evidentemente que esta é uma postura e uma posição para deixar tranquilidade e se colocar nesta afirmação. Tenho 42 anos de vida política e acho que isto não cabe nessas horas omissão, mas preservando sempre a luta anticorrupção, um novo pacto federativo para o país, o combate mais firme à criminalidade e por mais segurança do povo brasileiro, mas também fortalecimento da Lava Jato, que eu acho que é um caminho que deve estar presente em toda a atitude e a vida política de cada um. Governador, se o candidato Bolsonaro vier ao Rio Grande do Sul, não é o perfil dele, tem feito muita, tem aproveitado o máximo a eleição, até por conta da convalescência dele, através das redes sociais. Se ele vier ao Rio Grande do Sul fazer um comício aqui, ele espera contar com a sua presença no palanque, o senhor subiria ao palanque com ele ou não? Porque, como o senhor falou também, muita gente fica se perguntando, para onde vai o eleitor do PT? Porque até então, até algum tempo atrás, o PT e o PMDB governavam juntos, o vice do PT é do PMDB, o antigo PMDB, agora MDB. Qual é a sua, o senhor já tomou a decisão? O senhor sobe no palanque com ele? Bom, acredito eu que esta é uma questão que dificilmente poderá acontecer, porque eu vi as manifestações do próprio candidato a presidente Bolsonaro, de que ele não ficaria tomando uma posição em relação ao Rio Grande do Sul, entre as duas candidaturas. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, o PMDB já colocou a sua postura e a sua posição claramente para toda a sociedade e para todo o Rio Grande do Sul que acompanhou esse processo. Por outro lado, eu devo dizer que nós, nós vamos reforçar a nossa postura, que nós tivemos no primeiro turno, que nós temos um plano, que é o plano do regime de recuperação fiscal, e que nós desejamos que isto sirva para todos os gaúchos, para melhorar a vida dos 11 milhões, os mais de 11 milhões de gaúchas e gaúchos. Por isso que esse plano para nós é que permaneça no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões, para que se possa investir muito mais na educação ou melhorar as escolas, mas também para os hospitais da região de cada um, e também a atividade na área da segurança, que nós enfrentamos ela de frente, e queremos que se continue nessa caminhada, oferecendo sossego para a sociedade. Mas isso não se faz sem recursos. Por isso que nós entendemos que esses recursos, com três anos, esse plano do regime de recuperação fiscal, e aderir a ele, é que permaneçam no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões, para investir, inclusive, também em estradas, nas políticas sociais, para atender todos os setores da sociedade, especialmente daqueles que mais precisam e necessitam da atenção do poder público. Esses eleitores que votaram no PT, no Rio Grande do Sul, no primeiro turno, à medida em que o seu partido manifesta apoio ao Bolsonaro, teoricamente eles migrariam para o seu concorrente, só que o seu concorrente é do PSDB, o partido também de direita. Essa turma toda pode votar nula, enfim, o senhor está precisando de apoio para o segundo turno. O senhor já está contando com essa não adesão dos eleitores do PT aí? Por isso que eu disse, nós temos que fazer as comparações, o perfil de cada candidato, da estrutura de cada candidato, e também daquilo que nós já começamos a colocar como plano de mudança e transformação no estado do Rio Grande do Sul, porque tem muitos aí que disseram, e posso dizer aqui, que a oposição, que era contrária à adesão ao regime de recuperação fiscal, não está mais nesta eleição. Não está. Portanto, as duas candidaturas que existem agora no segundo turno estão alinhadas com este processo. Apenas nós queremos mais rápido, outros pensam que tem que ser mais demorado, mais negociado, e nós achamos que quanto mais demorar, pior fica a situação financeira do estado do Rio Grande do Sul, que nós queremos que esses recursos fiquem aqui para poder investir nestas áreas essenciais da vida de cada pessoa que nos acompanha nesta hora. E essa renovação de metade da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como seria, caso o senhor vire a ser reeleito, administrar com essa nova formatação, esse novo mapa? Nós estamos conversando com todos, já fizemos uma grande caminhada neste mandato, que nós ainda vamos concluir, mas, por exemplo, já aprovamos a lei de responsabilidade fiscal, que diz, entre outras coisas, que os recursos, quando o estado estiver com equilíbrio financeiro, os recursos vão permanecer 25% daquilo que sobrar no caixa para a máquina pública, para a administração, e 75% para investimento. E eu, como governador, não posso deixar para ninguém nenhum reajuste para o próximo governo pagar. Espero que seja para nós mesmos, que nós vamos fazer a nossa, vamos dizer, transmissão de cargo para nós mesmos, com o apoio de todos vocês aí, para continuarmos a nossa trajetória de mudança. Mas já aprovamos também no passado a lei de previdência complementar pública e que vai levar de 25 até 30 anos para que se tenha um equilíbrio previdenciário no estado do Rio Grande do Sul. Então, os desafios são enormes e nós precisamos de sustentabilidade parlamentar e política para continuar o processo de mudança e de transformação do poder público do Rio Grande do Sul. Muitos que dizem, às vezes, que vão fazer isto, vão fazer aquilo, nós sabemos o que fazer e sabemos como vamos fazer. Até porque alguns disseram, ou dizem ainda, de que vão fazer isto e aquilo, e é o que nós já estamos realizando. Para fechar, só tem mais um minuto para fazer a sua constelação final. Olha, primeiro agradecer a você, Marcelo, mas agradecer a todos os telespectadores, para a senhora e para o senhor que nos acompanham. Nós vamos continuar com a mesma transparência, procurando ser verdadeiros e apontar para o futuro de uma forma diferente e solicitando também que haja muita união entre nós e muita solidariedade, porque o Rio Grande é muito maior do que todas as nossas diferenças. Muito obrigado. Está, então, o atual governador que tende a reeleição, José José Artório. Obrigado. Está lembrando que, no final do mês, haverá debate entre os dois candidatos aqui no SBTRS, tá bom? Olha, a nossa produção entrou em contato com a assessoria do candidato Eduardo Leite, do PSDB, mas ainda não conseguiu confirmar uma data para ele vir ao vivo aqui ao programa nesse mesmo tempo que o candidato José José Artório teve, 10 minutos de bate-papo, tá bom? SBTRS, eleições 2018.